Um abraço pra você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, pra você que acompanha o Instagram da TV Leste, o arroba TV Leste OF, e o meu pessoal, Nicomete Felício, hora do recado do telespectador, fica tranquilo que eu tô bem. O Antônio mandou tomar uma dose de remédio, qual que é o remédio que é pra tomar, Jarão? Maracujina, falou? Hã? Que eu vou tomar nada de maracujina, eu vou comer um pão com ovo completo, misto completo, com pouco sal, é. Boa tarde, meu amigo Nicometes. Aí, ó, vou falar de coisa boa. O que que é isso, hein, Jarão? Isso é um langanho de porco, não é? Tocinho de barriga. Aí dá, ó. Vamos lá, ó, Jarão. Boa tarde, meu amigo Nicometes. Lucas, aqui do Vila Mariana, sempre acompanha o BG, que anota... Não é isso que eu vou aguentar, não, eu vou tomar minha água, o estômago tá vazio. Mil! Deus abençoe vocês. Vamos almoçar, torcinho de barriga na grelha, toda hora? Aonde? Não sei o quê. Vila Mariana, é. Só tem um pedaço pra mim, oito pro Jairão. Será que ele tem mais lá, Jarão? Nós não vamos sair daqui pra ir lá no Vila Mariana gastar gasolina esse preço, mas com um pedaço só, né? Que é isso aí, Lucas? Manda localização pra nós aí, Lucas. Hoje nós vamos com metocinho de barriga lá no centro. Hoje eu tô demais. Boa tarde, Nico. Aqui é o Ed Carlos, de Novo Cruzeiro. Charado, meu primo, Ed Carlos. A de Santo Antônio do Porto. Seu programa é o melhor do mundo. The best of the world. Thank you very much. Thank you so much. Como é que fala, Camila? Thank you so much? Tem que ver, mate? É muitíssimo obrigado. Tem que ser, mocha? Acho que é muito obrigado. Camila também sabe inglês, não? Vejo ele todos os dias. Nada faz eu perder seu programa. Nada faz. Nem as notícias aborrecidas. É. Próxima. Nico, os carros do atropelamento na JK só pararam porque tinha equipe de reportagem. Viu? Viu? A Natalice que falou. Agora, se eu abrir o WhatsApp aqui pra pedir mensagem de quem passa aqui na JK nesse trecho, se concorda com a minha opinião sobre o semáforo, os dois, né? Que ali na frente tem dois semáforos no mesmo lugar. É, se você perder o primeiro, você para no segundo. O único ressortino que eu tenho é esse. Aí, ó, eu quase fui atropelado aí ontem por uma moto. Um dia teremos tragédia aí, se não colocar um radar de sinal. Tragédia de novo? Falei aqui da morte do meu amigo Fernando. Deve ter uns três ou quatro anos esse estropelamento. O Fernando nunca mais foi o mesmo. O cara ressentido até hoje. Pede o familiar desse jeito, rapaz. Cima da faixa de pedestre? Próxima. Obrigado, viu, Nathalice? Nico, aqui em Patinga o trem está feio. O verdadeiro desrespeitos. Poucos respeitam faixa de pedestre. Aqui já é em Patinga, tá? Pra turma não falar assim, ó, o Nico gosta de perseguir prefeitura. Tem nada disso aqui. Eu nem falo o nome de prefeito. Só falo se for coisa boa. Isso aqui é lá em Patinga, aqui, ó. Essa semana quase fui atropelada na Monteiro Lobato, Cidade Nobre. O caminhoneiro parou pra mim passar. Olha lá. Observei e entrei. Ela fez isso aqui, ó. Entrou. O motoqueiro quase me pegou. Porque o caminhão para, a moto continua. O caminhoneiro faltou bater no cara. Misericórdia! Não pode bater ninguém, não. Obrigado, caminhoneiro de um caminhão branco. Ó! Você que tem um caminhão branco. Caminhão branco? Não, mas o rapaz que parou sabe que é ele, Lamonier. Você que tem um caminhão branco. É você que parou pra ela? A mensagem é pra você. Parabéns. Se não foi você, parabéns no dia que você parar pra alguém aí, ó. Obrigado, caminhoneiro de caminhão branco, que parou aí e deu uma lição no cara. Aí, pode mandar abraço assim também, se eu não souber o nome da pessoa. Um abraço pro rapaz da moto azul. Hã? Caneta azul. Azul caneta. Ô, Zuleika, tamo junto. Olá, Nico. Eu sou o Marciano de Bom Jardim. Marciano? Meu amigo Marciano. Olha lá, ó. Ontem foi o aniversário da Flávia. Ela mora no Esperança. Dá os parabéns pra Flávia. A Flávia aí. Ontem foi o aniversário da Gisele. O nosso amigo Marciano, né, Jarão? Amigo meu, do Jardim e do Marroquino. Aniversário da Flávia. Ontem foi o aniversário da Gisele. Eu vi no Instagram. Ela não me convidou pra festa, não. Hã? Teve um bolo... Cê tá doido? Bolo caríssimo. Aí, um beijo pra Flávia. Ô, Flávia. O Marciano tá te homenageando aí. Boa tarde, Nico Aelto do Barra Grande do Queza. Meu amigo Aelto, que é do Carapina, né? Estou no trabalho curtindo o melhor jornalista da hora do almoço. Deus conforte todos os familiares das vítimas desses acidentes. E como tem, né, Aelto? E como tem, né? Tô vendo o Aelto aqui, a mensagem dele. Tô lembrando da turma do Saai. O Aelto, não sei se ele tá nativo ainda no Saai, Aelto. Me avisa aí. Ele, o Denis, a família toda, né? Trabalha no Saai lá. Tem muitos amigos lá. O Romildo. Eu mando abraço pro diretor-geral do Saai. O Walter Albuquerque. Meu telespectador. Ele, a esposa Viviane. Aí, o Romildo da portaria falou que eu nunca falei o nome dele. Eu já falei o nome do Romildo aqui, Jarão? Um monte de vezes o Jarão falou. É, Romildo, no dia que o Jarão estiver bravo, eu vou levar ele aí pra você falar a esperta dele, hein? Olha lá. Não sei o quê. Estou curtindo. Deus conforte os familiares. Já falou. Próxima. E aí, Nico? Boa tarde. Meu nome é Augusto. Fala, Augusto. Olha o Augusto fazendo aquele negócio igual o... Aquele homem que corria. Manda um abraço pra minha mãe, Raquel. Bom trabalho. Um beijo na sua mamãe, Raquel. Bom trabalho. Quem é o rapaz que fazia isso aqui? A Azenbote? E o Sainbote. Próxima. Olá, Nico. Sou o Flávio Mota. Mais conhecido como repórter cinematográfico da TV Leste. O homem do sorriso mais lindo, vírgula, da TV Leste. Hoje é aniversário da minha esposa. Um monte de parabéns pra ela. Está no bairro Morada do Vale. Ligada no beijar ela aí. E como é que é o nome da esposa do Flávio? Ele não falou o nome desse... Ele não falou, mas a minha turma sabe. A Cíntia. Aqui tem produção, rapaz. Cíntia. Ô, Cíntia. Parabéns pra você. Só porque eu falei que é o sorriso mais lindo. Na foto, ele não está sorrindo. Esse Flávio... Um beijo pra Cíntia. Eu não vou poder ir na festa, não, Cíntia. Que eu estou cheio de compromisso. Boa tarde, Nico. Aqui é o Danilo de Toflotone, bairro Manel Pimenta. Quanto foi o aniversário da minha irmã, Daiane. É a Daiane na foto aí, ó. Esse foi o primeiro aniversário que ela passou longe da família. Pois hoje ela é engenheira. Hã? Que nem o Jarão. E mora em Passos. Conhece Passos. Bela cidade. Seu programa é nota mil. Manda um beijo pra engenheira Daiane. Ô, Daiane. Quando você vier aqui em Valadares, escreve um projetinho de reforma lá pra minha casa. No 0800. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou o Maurinho do Nossa Senhora das Graças. Você estava sumido, hein, Mauro? Estava sumido. Hoje é aniversário da minha esposa, Ercília. E quero dizer a ela que a amo muito e sou muito feliz por ela estar a todo momento do meu lado. Beijos, meu amor. Deus te abençoe. Ele que manda ela. Beijos, meu amor. Deus te abençoe. Hã? Isso aqui é lá no Cuparaca, Jarão? Ou é pro lado de Petrópolis, hein? Tá aparecendo pro lado de Cuparaca ali, que tem umas pedras bonitas assim, ó. Hã? Barra Asteca? Não, rapaz. Isso é fora de Valadares. Que motocão bonito, hein, Jarão? Se tiver um motocão dessa um dia, aí sim. Ô, Ercília, parabéns pra você. Ô, Mauro, não vou poder ir no churrasco, não. Hoje eu tô cheio de compromisso. Nem adianta insistir. Daqui a pouco tem mais mensagem. Tá lotado ali da caixa de mensagem, hein? Tchau. Tchau.